A magia preparada pra você é uma guerra espiritual Que você não vê, inimigo rodeando, querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear Ele vai me adotar humilhado, ele vai me abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai te abajar com pra eles, ele vai te esconder com um amigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima o cerro no fogo, ele abre a visão Seixar no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada Nessa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Nessa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma viaguinha aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra nosso Deus, é nada É uma guerra espiritual E você não vê Um inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ganhar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai tremejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Tente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha o inimigo Bateu em vez de nada Esse problema já parece grande Mas pra Deus, é nada Essa muralha aí Que é nosso Deus é nada Esse gigante aí Que é nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Que é nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Que é nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Que é nosso Deus é nada A tempestade aí Que é nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Que é nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Que é nosso Deus é nada Eu se levante aí, não é nada Nosso Deus não é nada